Música O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios Joaquim de Castro, a conselheira Maria Tereza Garrido Santos, o procurador-geral José Gustavo Ataíde, o conselheiro substituto Irani Júnior, participaram da 12ª Convenção de Contabilidade, promovida pelo Conselho Regional no Centro de Convenções de Goiânia. O tema foi Contabilidade, Ética e Transparência a Serviço da Sociedade. Durante dois dias, palestrantes debateram a atual situação do Brasil, recuperação judicial, lei anticorrupção, empreendedorismo na profissão contábil, entre outros assuntos. Hoje é um evento que vem promover a discussão da ética e da transparência para a sociedade do Estado de Goiás. Como é que o senhor vê a participação do TCM nesse processo também? O TCM é um parceiro, o TCM é muito importante, nós já trabalhamos juntos na fomentação do esclarecimento da contabilidade pública no Estado de Goiás, visto que nós já tivemos alguns eventos, já tem programado mais dois eventos até o final do ano, para que nós tenhamos conhecimento da atividade pública, principalmente da contabilidade pública, para tomar decisões e, acima de tudo, para dar informações aos prefeitos, ao governador, ao presidente e às empresas públicas do Estado de Goiás, principalmente. Transparência, ética, complice, combate à corrupção, aspectos que envolvem a contabilidade, mas que envolvem, sobretudo, a necessidade de proteção do cidadão. Portanto, um evento desta natureza. No momento em que o país vive, nós só estamos dizendo que a classe contábil está dando a sua contribuição no processo cidadão, está dando a sua contribuição em convocar a sociedade para estar mais próximo e acompanhando os dados, a movimentação financeira, as execuções orçamentárias e, por que não dizer, exercendo o controle social. Durante o evento, o TCM montou um stand para divulgar a atuação do órgão. O presidente do TCM, Joaquim de Castro, foi um dos palestrantes e abordou o tema Transparência e Controle Social. É preciso que o gestor coloque em mente justamente a transparência. O que vem de ser transparência? Ele disponibilizar para a sociedade tudo aquilo que é feito em uma prefeitura. Isso fica mais fácil para ele dialogar com o cidadão, fica mais fácil ele prestar suas contas aos órgãos de controle. Hoje nós vivemos num momento em que as coisas não tem como ficar escondidas mais. E tem um arcabouço de legislação que vem justamente disciplinar tudo isso. Então, é necessário que o gestor público faça isso. E o Tribunal de Contas, o que o Tribunal de Contas vai fazer com esses dados? Vai disponibilizar para a sociedade, para que a sociedade possa também exercer o seu controle social, que é justamente informando as autoridades se aquele dinheiro está sendo bem aplicado. Então, é isso que o Tribunal está querendo. Eu quero aqui, nesse evento, priorizar muito ao Conselho Regional de Contabilidade por inserir um tema tão importante como esse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho